Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, Três Lagoas, boa tarde, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, está começando mais um A Casa é Sua. Estou chegando ao vivasso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pela nossa TVC HD Canal 13.1. E você, meu convidado super especial, entra, fica à vontade aqui em casa. Sempre aqui é coração de mãe, sempre cabe mais um e você é o meu convidado especial aqui em casa. Estou chegando também ao vivasso pelas nossas páginas de Facebook com transmissões de duas lives simultâneas. Que programa nessa TV brasileira que tem transmissão simultânea, só a gente aqui no TVC, viu? Só aqui em casa, no seu, a casa é sua que isso acontece, viu? Então já pega seu celular, acessa Facebook, arroba JP News MS. Tem também a página arroba Cultura e TVC. Aproveita, já começa a seguir a gente, curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar para um montão de gente. E manda recado aqui para mim, interaja aqui comigo, essa semana começando. Você fazendo companhia para mim ou fazendo companhia para você, pode mandar WhatsApp também, viu? Pega no 996697152, manda áudio, manda selfie, manda vídeo. Vai ser um prazer interagir com você aí de casa, viu? Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril, dia do infectologista. Não é dia de ter saúde, mas meus parabéns aos profissionais infectologistas da nossa cidade. Segunda-feira é o dia do nosso quadro Segundas Intenções. E a pauta por hoje é por que que os jovens estão se casando cada vez mais tarde. Esse comportamento se vem mudando, né? Tem também estreia aqui em casa. Tem que ficar comigo até o final para conferir, para descobrir. Então vamos começar esse programa? Bora! Bora de Segundas Intenções? Hoje é dia da gente falar de relacionamento aqui em casa. E o Segundas Intenções quer debater, quer descobrir por que que os adultos, os jovens estão se casando cada vez mais tarde. A última pesquisa do IBGE feita no ano de 2020 mostrou que no ano de 2019, em comparação aí ao ano anterior, houve uma queda de quase 4% no número de pessoas que se casaram entre os 15 e 39 anos. Só que por outro lado, teve um aumento de 5% nos casamentos de que tem mais de 40 anos de idade. Olha eu fazendo parte dessas estatísticas. 30 anos e não me casei. Bom, curioso, né? Mas vamos entender um pouquinho esse novo formato, esse novo comportamento que está surgindo com a minha convidada do dia, a psicóloga Márcia Santos. Roda a vinheta. A casa é sua. Segundas Intenções. Construi TVC. Senta. Já estamos aqui ao lado da minha convidada do dia, Márcia Santos, psicóloga. Márcia, eu vou pedir só para você tirar o seu cabelo deste lado, senão ele vai raspar no microfone. E aí o pessoal de casa vai perder as suas respostas. Boa tarde, seja bem-vinda de novo aqui em casa. Boa tarde, eu agradeço novamente essa participação. Então, Márcia, eu falei brincando, brincando mais ou menos, que eu também faço parte dessas estatísticas. Mas de fato, a gente observa que não só os brasileiros, esse comportamento de que as pessoas saem para estudar, deixam a casa dos pais, fazem faculdade, muitas vezes voltam para o teto dos pais, ou até se organizam morando sozinhos, ou morando com algum amigo, alguma amiga, tem o relacionamento amoroso em paralelo, mas vão deixando sempre para depois juntar as escovas de dente, né? Por que, Márcia, as pessoas estão se casando, então, cada vez mais tarde? Então, né, de acordo com as pesquisas, os estudos, né, mais recentes, as pessoas mudaram as prioridades, né? Então, no momento atual, o que os jovens adultos, né, têm buscado, é primeiramente uma independência financeira, né, uma carreira profissional mais estruturada, mais relacionado à sua vida pessoal, primeiramente, os seus objetivos, para que assim, quando cheguem a um casamento, eles estejam mais preparados em vários aspectos. Então, seria mais ou menos essa a justificativa de que a gente tem um consolidado relacionamento amoroso, que muitas vezes vão aí 5, 8, 10 anos, para então decidir, vamos então juntar as escovas de dente? Sim, exatamente. Porque, sendo assim, a perspectiva, né, de assertividade diante dessa decisão, dessa escolha, é muito melhor, né? Eles vão se preparando, eles vão ganhando tempo para se preparar, não só em questões materiais, mas também emocionalmente, né, vai adquirindo maturidade e aí, como consequência, tem um relacionamento, assim, com mais qualidade, mais estabilidade. E essa decisão impacta também na chegada dos filhos, né? Porque se eu me caso mais tarde, pode ser, bom, pode não ser também, né? Mas, via de regra, pode também impactar aí na decisão de ter um filho, né? Na chegada da maternidade. Sim, porque eles, vamos dizer assim, não que o casamento deixou de ser importante, né? Ao contrário, por ele ser algo tão importante, né? Os jovens, eles, vamos dizer assim, que decidiram estar mais preparados para esse momento. Sendo assim, pensando tanto na qualidade de um casamento, que não só por aspectos de afetividade, mas todo o restante que envolve um casamento, né? Eles estarão mais preparados, assim, também com os filhos, né? Como que vai ser a educação com esses filhos. Então, há toda uma programação, né? Uma preparação. Ô, Márcia, eu comentei, né? Que muitas vezes, esse jovem, esse adolescente vai embora da casa dos pais fazer faculdade e, às vezes, não voltam, né? Então, aí, a gente, vou dividir essa pergunta em duas perguntas. A primeira situação, o jovem que sai, faz faculdade e não volta. Daí, ele vai, começa a morar com um amigo, com uma amiga, divide ali uma casa, um apartamento e, em paralelo, começa a namorar, tal, e fica aquele namoro longo e, em paralelo, morando com uma amiga ou com um amigo. Você acha que dividir uma casa, dividir um apartamento com a minha melhor amiga é mais fácil, tem menos briga do que com o meu parceiro, né? Com o meu namorado, meu futuro marido? Pode acontecer, porque é uma relação diferente e que, mesmo que morando com uma amiga, né? A liberdade, vamos dizer, que permanece. Essa liberdade, essa disponibilidade, né? De vivenciar os dias da forma como ela achar melhor. Então, assim, há menos reservas aí, né? As contas também, sempre vai ser ali 50%, 50%. Sim. A água a gente vai dividir, a luz a gente vai dividir. Depois, quando casa, a história muda? Então, alguns permanecem dessa forma, mas, por conta das outras despesas da casa, a tendência é aumentar um pouco mais, né? Então, de certa forma, é um pouco mais cômodo do que dentro de um casamento. Entendi. Bom, eu falei que ia dividir a pergunta em duas. A outra pergunta, com relação a esse exemplo que eu parti, é a pessoa que volta pra morar na casa dos pais, né? Então, imagina, né? Saiu, foi aí pelo menos 4, 5 anos de faculdade, volta pra morar com os pais. No momento que os pais, nossa, agora meu filho criou asa, foi embora estudar e volta. Sim. Os pais contando que o filho ia criar independência, não, o filho volta. E aí, chega um momento que os pais veem que aquele namoro tá durando demais e quer delicadamente falar pro filho, toma seu rumo, vá casar com sua mulher, né? Ou vá casar com seu marido. E aí, como que esses pais devem dialogar com esses filhos? Então, é importante que esses filhos, eles tenham, assim, uma perspectiva de futuro, um planejamento, um propósito, né? Pro seu futuro, assim como na questão pessoal, né? Que envolve o todo, né? Que seria profissionalmente, no contexto familiar. Então, o diálogo é super importante, né? Pra que eles possam chegar aí em um consenso diante disso, que seja agradável pra ambas as partes. Mas também tem aquela questão de como os pais ou cuidadores preparam aquele filho pra viver só, vamos dizer assim, pra sair de casa, pra lidar com a solidão. Às vezes, o filho, ele não tem essa preparação. Então, na hora de sair de casa, há uma certa resistência, porque vai deixar, vamos dizer assim, deixar os pais. É um rompimento, né? Então, tem uma certa resistência, por isso é importante, né? Os pais já ir preparando o filho pra esse momento também. Isso começa quando? Na puberdade? Na infância. Cedo demais. Já começa. Nossa, na infância. Essa criação de independência mesmo. Isso, exatamente. Porque, auxiliando, sendo o intermédio do filho com o mundo pra autonomia que ele vai ir adquirindo e tendo esse contato, até mesmo quando a mãe está perto ou a mãe está longe, ele ir compreendendo que a mãe não está também presente, é um processo natural pra que ele vá se familiarizando com o ambiente, com o dia a dia mesmo e o que é necessário pra alcançar essa autonomia com qualidade. Maravilha. Olha que interessante, né? A gente aí falando só dos adultos, mas é um negócio que começa com a infância. Tem que começar bem de pequenininho. Márcia, obrigada, viu? Adorei bater esse papo contigo. Volte sempre que quiser, porque a casa é sua. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você, Márcia. Vamos fazer uma pausa? Bem rapidinho e na volta tem estreia, tem vinheta nova, tem entrevistada nova. Gente, eu estou hoje em luz. Espera que você vai entender. No próximo bloco, fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Todo trabalhador, ele almeja ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra INCRA. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E já estamos de volta com a Casa Sua desta segunda hora na semaninha começando. Gente, toda semana eu falo isso, o quanto está passando rápido. Vocês já pararam para pensar que a gente está encerrando a primeira quinzena de abril? O tempo está voando, hein? Essa semana é semana de Páscoa. Ai, deixa eu dar um spoiler? Que amanhã aqui na Casa Sua vai ter uma matéria super legal, super divertida, que eu preparei para vocês aí de casa. Ai, gente, foi genial. Foi fantástica. Foi incrível. E foi, sabe o que mais? Saborosa. Saborosíssima. Porque eu fiz essa reportagem lá na Copenhagen, que tem no Shopping Três Lagoas, mas só amanhã vocês vão ver. Agora, uma pena que na TV não dá para sentir o sabor das coisas, viu? Porque o que eu provei de chocolate bom, de café gostoso, é até bom, só amanhã. Deixa eu mandar beijo no diretor? Manda beijo aqui para a Laís e Anne, que está mandando boa tarde. A Laís e figurinha aqui na Casa Sua todos os dias marca a presença. Boa tarde para você, querida. Quem também? Cléo Mariano dando boa tarde. Cléo, beijo para você. E a Suzy Costa também dando boa tarde. Galerinha que está ligada na nossa live do JP News MS. Tem também a turminha lá na Cultura e TVC. E estou sentindo falta hoje do meu amigo Ivanilson. Ivanilson, cadê você? Mandando beijo, mandando boa tarde aqui na nossa live, querido. Tô com saudade de você. Bom, beijos dados, boas tardes também dados devidamente. E vamos de estreia? Porque eu tô super ansiosa, tô com a maior expectativa. E eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Antes de eu anunciar, né? Que estreia é essa? A minha pergunta é a seguinte. Você conhece a Conquista Seguros? Você entende bem sobre esse mercado? Mercado de seguro? Ou você é daqueles que acham que seguro é coisa de rico? É na hora que precisar a gente vê? Mais ou menos por aí, né? Eu tô falando de uma empresa super consolidada no mercado, que também tá presente em Três Lagos. E nessa estreia, com muita alegria, com muita satisfação, que eu recebo Mônica Gimenez, a dona do nosso novo quadro. A dona de tudo isso daqui. O nosso novo quadro. Dica Segura. Então, roda a vinheta! Conquista Seguros. E tá aqui a dona desse trem todo, porque tem um rosto feminino de uma mulher maravilhosa. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. É um prazer imenso participar desse quarto. Mônica, o prazer é nosso. O prazer é meu. A casa é sua. A casa é nossa. É de quem chegar aqui. Obrigada. Tô muito feliz. Tô muito animada com essa nossa nova empreitada, que tá começando hoje. E vamos fazer juntos bons frutos. Juntos. Tati, muitas novidades, muitas informações, dicas. O pessoal vai gostar bastante. Olha, eu tinha combinado contigo de começar falando sobre um assunto, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Porque eu comecei falando aqui com a minha audiência a respeito de seguro. Seguro é só pra quem tem dinheiro, é coisa de gente rica. Ai, na hora que precisar a gente vê isso daí. Esse é o pensamento do Três Lagoense, do brasileiro como um todo? Tati, sim. Esse é um pensamento da maioria. Eu digo por mim. Sim. Porque eu não tenho seguro de nada. Sim. Hoje eu digo que nós tentamos construir nosso patrimônio, mas esquecemos de deixar ele seguro. É verdade, né? É verdade. Nossa, você me traduziu, Mônica. Porque a gente tem esse foco, né? Um carro bom, um carro novo. Exatamente. Uma boa casa. A gente quer o nosso patrimônio, mas esquece de assegurá-los. Exatamente. Bom, é pra isso que tem esse nosso novo quadro. E olha, confesso que vai servir de puxão de orelha semanalmente aqui pra mim, viu? Tô sentindo. Mas vamos contar pro pessoal de casa que toda segunda-feira, compromisso aqui a uma da tarde no A Casa é Sua, Mônica Gimenez vai estar aqui conosco, sempre levando uma prestação de serviço, uma informação, uma curiosidade, um conhecimento a mais pra nossa comunidade e pra mim também. Que sou super leiga nesse universo. Isso mesmo, Tati. E, antes de mais nada, vamos apresentar quem é Mônica. Porque muita gente sabe quem é Conquista Seguros, mas por trás, as mãos de Mônica. Quem é Mônica? Vamos lá, Tati. Eu sou mãe de... Eu tenho dois filhos, né? Uma pequena de nove e outro de um ano e meio. Sou esposa. Tenho uma outra empresa que é a Italine Amóveis Planejados. E agora eu tenho a Conquista, tá? Eu trabalhei na Conquista há 12 anos atrás, tá? Então, foi 12 anos trabalhando com a Conquista. Aí, vim pra Três Lagoas, abri a minha loja e agora voltei com a Conquista novamente, na posição de sócia proprietária. Ai, que bacana. Bom, você tá falando da Conquista que tá aqui em Três Lagoas há pouco tempo, então? Isso. A Conquista, ela tá aqui em Três Lagoas vai fazer um ano. Um ano, né? E desde o início contigo. À frente. Desde o início comigo. E como é que é a sua história? 12 anos aí de carreira dentro da Conquista, mas não nessa Conquista. Não nessa Conquista. Você morou em outra cidade? A Conquista tá presente em outras cidades? Isso. A Conquista, a matriz, ela nasceu em Guaraçaí. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, né? Hoje nós temos a Conquista em toda a região. Ela abrange Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nossa. São quantas unidades, mais ou menos? Olha, vai dar umas 9, 10 unidades. Caraca. E tá crescendo ainda mais. A gente pode dizer que é uma franquia? Ela tá virando uma franquia. Se estruturando pra isso. Sim, sim. Já estamos no final de toda a documentação. Então, ela vai virar uma franquia, sim. A Conquista, ela tá nesse mercado há mais de uma década. Então, aqui em Três Lagoas, eu trouxe ela recentemente. Vai fazer um ano. E você começou, então, 12 anos, aonde? Qual cidade? Eu trabalhei em Guaraçaí. Em Guaraçaí. Na Patriz. Aonde nasceu. Isso. Como é que foi a sua experiência por lá? Ah, foi muito boa. Na verdade, lá eu falo que foi a minha escola. Lá eu aprendi esse mundo do empreendedorismo. O mundo da venda, o mundo dos seguros. Então, foi lá onde tudo começou. E aí, isso que eu acho bacana, né? Quando eu escuto histórias, assim, de mulheres como você, que hoje são empresárias, mas que um dia estiveram na outra ponta, né? Sim, sim. Que foram empregadas e agora empregadora. É muito inspirador ouvir isso, porque muita gente, às vezes, em casa, né? Que trabalha com alguma empresa, tem o sonho de ter o próprio negócio, a própria empresa e aí vendo a personificação de alguém que é possível. Sim, muito possível. Basta você ter fé, ter garra, trabalhar, lutar pelo seu subjetivo que um dia você chega lá. O que não pode é desistir, né, Tati? É, porque os desafios são enormes. Muitos. Ô, Mônica, deixa eu te perguntar. Estamos há um ano aqui em Três Lagoas, pouco mais que isso, né? E como é que você acha que o Três Lagoense tem essa visibilidade, né, do tipo de negócio de seguro? Você acha que ele acha que é muito intangível, que é melhor, então, ele pegar junto ali a instituição financeira de onde ele já é cliente? Ou ele prefere nem discutir no dia que precisar, na hora a gente vê? Como é que você enxerga? Hoje, assim, Tati, a gente traz o seguro de uma forma diferente. Por que que eu falo diferente? Nós temos um atendimento 24 horas. Então, é um diferencial de todos os outros, inclusive bancos e tudo mais, tá? Então, o cliente, ele fez um seguro do automóvel, residencial, seguro de vida. Aconteceu um sinistro, ele não vai entrar em contato no 0800, ele vai ligar direto pra gente, nós ficamos 24 horas pra atender nossos segurados. Nossa, não vai cair naquela ligação, que vai tocar uma música em sinita. Nós que cuidamos tudo isso, porque às vezes ele precisa de um guincho, um carro reserva porque deu um sinistro no seu veículo, ou um táxi porque deu uma pane. A gente cuidamos de tudo isso pra ele. Nossa, que bacana. E quais são as expectativas que vocês têm aqui pro mercado em Três Lagoas? Depois de um ano, o que que vocês já amadureceram nesse período e tem aí de expectativa pro futuro? É, eu posso dizer pra você que hoje eu tô muito feliz, tá? Com o crescimento da conquista aqui em Três Lagoas, tá? Superou nossas expectativas de crescimento e... Porque nós já tínhamos, Tati, uma carteira de cliente aqui em Três Lagoas, né? Então, até mesmo devido a isso, a necessidade de abrir uma unidade aqui, tá? Entendi. E quais são as maiores demandas? A galera vai em busca do quê? Nós trabalhamos bastante aqui, Tati, com o agro, tá? Tem um seguro que chama Multirrisco Rural. Ele abrange toda a área rural do cliente. A gente fala que é de porteira fechada. Literalmente. Literalmente. Então, tudo que é bem feituria dentro da propriedade vai estar seguro, tá? Depois a gente vai até fazer um programa especial. Você pauta pra outro dia. Isso, exatamente. Eu já tô aqui cheia de dúvidas. Mas é bem bacana. E o seguro de vida também. E como isso tem crescido na pandemia, né? Sim, muito, Tati. Muito mesmo. Nunca antes a gente pensou que seria tão necessário como quando a gente observou o início da pandemia. Exatamente. O seguro de vida vem crescendo muito e depois da pandemia ainda mais. Bacana. Bom, você falou que o agro vai ser pauta de um próximo dia. E será assim, o seguro de vida também servirá de pauta numa próxima segunda-feira. Mas segunda-feira que vem, pós-domingo de Páscoa, pós-feriado prolongado. Mônica tem compromisso. Mônica, vem aqui. Tem já um spoiler, mas falar sem contar tudo. Só um spoilerzinho pra audiência. Sim, isso. Na segunda-feira nós vamos falar sobre o vida. Vida? Seguro de vida. Porque o seguro de vida, Tati, ele precisa muito de um planejamento familiar. Você já pensou em fazer o seu planejamento familiar? Seus filhos dependem da sua renda? Pois é. E como, né? Se você vier a faltar, como ficará seus filhos? Como ficará a sua casa? As coisas que você vem levando tranquilamente. Então, pra fazer um seguro de vida, é necessário um planejamento familiar, pra você chegar num valor, num seguro completo, um seguro que vai atender. Um seguro que, de fato, vai proporcionar segurança. Exatamente. A esses meus dependentes. Isso. Aos meus negócios. Isso mesmo. E pra eles continuarem também uma vida, um padrão de vida que eles já levam hoje. E outro ponto muito interessante que nós vamos trazer, Tati, no seguro de vida, é por doenças. A cobertura por doenças. Então, assim, o seguro de vida não necessariamente vai utilizar só depois que morrer. Porque tem aquele tabu, né, Tati? Eu não vou fazer seguro de vida pra não deixar pro Ricardão. Então, assim, o seguro de vida, ele pode ser utilizado também em vida. Então, tem certas coberturas que a gente sempre aconselha a contratar no seguro de vida. Que bacana. Eu desconheço isso, viu? Sim. Que legal. Bom, já tô super curiosa. Não vou perguntar, porque eu não vou queimar a largada. Deixa pra segunda-feira que vem, aí você explica tintim por tintim. Tá, Jóia. Enquanto isso, Mônica, com relação a esse assunto, o pessoal de casa que tiver dúvida, que estiver acompanhando aqui o programa, pode nos enviar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, pela nossa live, manda nos comentários da live, manda no direct aqui do Facebook e pode também direcionar essas perguntas no WhatsApp da Conquista Seguros. Sim, Tati. Tá sempre à disposição da comunidade. Sempre à disposição. Vai ser um prazer imenso estar respondendo todas as perguntas, tirando todas as dúvidas. Aí quem não dá no WhatsApp da Conquista, você anota a dúvida e responde aqui ao vivo. Isso, pode deixar. Fala só a segunda lá na casa sua junto com a Tati, que eu vou responder. Pode deixar, Tati. Combinado. Vamos passar o WhatsApp então pro pessoal? O WhatsApp e o endereço. Vamos sim. O nosso WhatsApp é o 99831-7417. O nosso endereço é Avenida Filinto Miller, 171 Centro. Nós ficamos ali do ladinho das cinco construtoras. Ah, bem facinho. Tá assim. Fazer ele de esquina. Fechado, combinado. Temos compromisso segunda-feira que vem. Te espera, hein, Mônica? Pode deixar. Eu estarei aqui. Foi um prazer te receber aqui em casa, Mônica. Bom, o programa vai ficando por aqui. Mas antes, ó, beijo pro pessoal da Estrela Casa e Decor. A loja que você sabe. Veste a minha casa, minha poltrona, meu ninhozinho, que você entra em trifudinho. Din, din, din é de lá. Tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Se você tá reformando, construindo, quer presentear alguém, passa na Estrela Casa e Decor antes, viu? Vou ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, tem mais A Casa é Sua. Então, beijo. Até amanhã. Tchau. Apoio Estrela Casa e Decor.